Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A queda de um eucalipto na rede de energia elétrica próxima a Noursu na ERS 717 causou a falta no fornecimento de energia elétrica durante a madrugada e início da manhã desta quinta-feira, 19 de outubro, em Tapes. Conforme a CE, o corte no fornecimento ocorreu das 4 horas da madrugada até por volta das 8 horas da manhã. Uma equipe da CE esteve no local e realizou os devidos reparos na rede, restabelecendo o fornecimento de energia. Legenda Adriana Zanotto